Então, o que a gente faz agora? A gente junta aqui, ó, tá? A gente junta aqui, ó, a pontinha do primeiro nó com a pontinha do último nó, encosta, arruma essas linhas aqui, ó, segura na palma da mão, vem pegar aquele cordão de 60 centímetros e segurar aqui, ó, bem aqui em cima, tá? Dessa forma aqui. Quando eu fizer isso, ó, eu seguro aqui, passo, dou essa laçada aqui, ó, nos meus dedos, seguro de novo embaixo do meu dedão e agora eu vou fazer aqui seis voltinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, sete, pra aproveitar bem esse cordão. E na última voltinha a gente passa essa pontinha de linha dentro desse anel que a gente deixou sobrando aqui, ó, mas eu não soltei nada disso, se você soltar ele vai afrouxar, eu tô segurando tudo isso que eu fiz, ó, a amarração que eu fiz, ó. Agora, seguro, puxo a linha pra lá, esse pedacinho que tá aqui em cima, eu vou puxar, quando eu puxar eu trago essa laçada com esta linha aqui pra dentro e eu vou esconder o nó. Ó, vamos lá? Vou puxar, hein? Ó, tô puxando, tô puxando, tô puxando e vou levar o nó lá pra dentro. E a gente dá uma puxadinha aqui, ó, com força. Faz isso, ajeita e agora, esse excesso aqui eu vou tirar embaixo e em cima, ó, tirei aqui. Aí, essa pontinha que ficou de fora aqui, a gente empurra lá pra dentro e acaba de esconder. E essa aqui de cima também vamos puxar bem e cortar, esconder a pontinha. Muito bem, agora a gente ajeita isso aqui bem bonitinho. Muito bem, agora a gente 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 a